E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os aspectos humanos do continente europeu. Vamos dar uma visão geral dos aspectos humanos da Europa, principalmente no que diz respeito à questão migratória. Primeiro, europeu é uma invenção da criação do continente europeu. Dentro da Europa eu tenho vários grupos étnico-linguísticos, vários grupos que se diferenciam pela história, pela cultura. Os três principais que deram origem a muitos dos grupos nos países que a gente conhece hoje são esses aqui. Os eslavos na porção do leste da Europa, os germânicos na porção do centro-norte e os latinos na área ao sul, descendente lá dos grupos romanos. Então, falar europeu é falar de uma construção histórica específica daquele lugar. Existem diversas etnias e grupos lá dentro. Para a gente falar da formação desse contexto europeu, pensando nos fluxos migratórios, a gente tem que pensar lá no século XIX. Lá no século XIX, o continente europeu passou por uma forte emigração. Notem aqui que eu frisei esse E para dar a ideia de que o europeu se deslocou do continente. Ele se deslocou por quê? Lá no século XIX, o que está acontecendo na Europa? Na Europa a gente tem várias guerras de unificação, crises econômicas em vários espaços, as cidades estão crescendo, elas não tinham a menor organização. Muitos europeus vão tentar conquistar uma condição melhor de vida fora do continente e vão para onde? Eles vão para, por exemplo, regiões da África, que eram colônias de países europeus ou para a América. Estados Unidos, Argentina, Brasil, são países que vão receber muitos europeus no século XIX. No nosso país, a presença de portugueses, italianos, espanhóis é muito marcada, é muito importante na construção histórica do nosso país. Tudo isso lá no século XIX. Parece estranho a gente falar que o europeu saía de lá e vinha para cá, porque durante o século XX, a gente percebe um movimento contrário. A Europa passa a sofrer uma forte imigração, ou seja, pessoas se deslocando de outros continentes para o continente europeu. Por quê? O que acontece com a Europa ao longo do século XX? Principalmente depois da Segunda Guerra, a Europa vai se reconstruir, pulando marcha ou injetando dinheiro dentro do continente europeu, a formação do mercado comum europeu e depois da União Europeia, fortalecendo ali os países. Então, eu tenho um crescimento do continente europeu que vai dar como resultado no deslocamento de várias pessoas de outros continentes para lá, principalmente das regiões mais pobres. E vale lembrar que essas regiões mais pobres, elas são, boa parte, ex-colônias de países europeus. Então, dentro do continente europeu hoje, eu tenho uma presença de pessoas de outros lugares muito forte. Por exemplo, indianos da antiga colônia britânica dentro do Reino Unido, ou então argelinos, uma antiga colônia francesa dentro da França ali. Então, brasileiros em Portugal, colombianos na Espanha. Então, eu tenho um deslocamento de pessoas de países mais pobres, antigas colônias europeias, para o continente europeu. As crises recentes dentro da zona do euro fez o desemprego dentro da Europa aumentar. Embora esse desemprego tenha uma relação direta com problemas na valorização da moeda, com o endividamento interno dos países, para muitos europeus, os imigrantes fazem parte da culpa pela crise. Eles acreditam que a presença do imigrante é a presença que diminui os empregos. Vale lembrar que a quantidade de imigrantes na Europa é anterior à crise e, mesmo assim, eles não tinham influência nenhuma nos problemas da valorização ou desvalorização da moeda. Enfim, o caso é que para esses europeus que acreditam que o imigrante é o grande problema do desemprego dentro do continente, eles são a favor da expulsão desses imigrantes. Por isso, nas últimas décadas, a gente vê crescendo bastante dentro do continente movimentos a favor da xenofobia. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro, movimentos que querem leis mais rígidas para impedir a entrada de imigrantes e a expulsão de muitos imigrantes que já estão trabalhando lá dentro. Beleza, pessoal? Até a próxima!